Oh Cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de tanto sorrisar Ei, ei, é o fim Oh Cupido, tá longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor não quis Ei, ei, é o fim Oh Cupido, tá longe de mim Oh Cupido, não vira um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Mas eu cupido o meu coração Não quer saber de mais uma paixão Por favor, vê se me deixa em paz